O que que tá acontecendo? Olha isso! Meu Deus! Ufa, ainda bem que acabou a aula, a professora pegou pesado hoje. Pegou pesadão, e o pior é que ela botou trabalho em grupo. Sim, em grupo. Com as varontonas. Ai, meu Deus, eu não quero nem ver. E pior é que vai ser na tua casa, Gael. Não, não vai ser na tua casa, vai fazer uma bagunça na nada. Sim, não quero nem ver elas chegando. Vou pegar nossas uvas. Ai, a minha uva favorita. Ai, eu tô com medo. O que vocês estão falando da gente, hein? Nada, nada que te interesse. Tem certeza? Tem, absoluta. A senhora passou bastante coisa no quadro. Aproveita e vai saber pra mim, ó, o pirralho. Tá muito pesada essa mochila, pega aí pra mim, carrega, vai. Tá. Nossa, Gael, deixa que eu te ajude, me dá essa mochila. Eu consigo, senão eu vou ser humilhado na frente dela. Eu acho que já tá na hora do nosso trabalho, aonde que vai ser? Na casa do Gael, por quê? Quer dizer... Acho que tu esqueceu, né? Porque a gente tem que ir junto, né, o queridinha. Então... Nossa, já tá na hora de fazer o trabalho. É melhor a gente ir logo. Não quero ficar discutindo com o Gael. A professora passou o trabalho juntos, a professora passou o trabalho pra gente fazer juntos. Pois é. A gente vai ajudar só um pouquinho. Ai, meu Deus. O quê? Só fazendo algumas anotações. Algumas anotações? É um negócio enorme, assim. É uma cartolimia. É de ciências ainda. E daí, ciências? Fácil, moleza. É, fácil, mas mesmo assim... Tá me roubando tudo. É culpa sua. Culpa minha? Ele que não quis fazer, já poderia ter feito. Agora segura direito. Segura você, então. Ai, deixa que eu seguro. Gael, vamos pra casa, rápido. Vamos, vem. Gael, pera. Que molenga-lenga. Olha lá, Valera. O Gael tá chegando da aula. Aqui, meu gajo, eles tão vindo da aula. Ah, mas vocês demoraram, hein? Estão cansados. Peraí, 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 Valera. Olha ali. O que que é a minha aqui? Espera, eu explico. Essa mochila tá um chubo. Parece que tem um monte de pedra, né? Essa mochila não é tua, Gael. Mas tem essa mochila cheia de pedra. O que que significa isso? Peraí, deixa que eu explico. Hoje foi o primeiro dia de aula, né? E a professora fez um trabalho em grupo, né? Trabalho em grupo? Já tô deduzindo. E ela botou... Essas duas no lugar. Botou as valentonas junto no grupo de vocês. Sim. Não acredito. Ai, eu já não. E ainda fez o Gael carregar esse peso. Mas de quem é essa mochila? É da Jujuba. É da Jujuba. Mas vocês são umas folgadas, hein? É o paderno da Laura. Vai aqui pra mim, meu amor. Deixa que a mãe leva. Vão descansar, Vão. Por enquanto. Oi, Marlinho. Aonde quer ser o quarto mesmo? Não, não sei. Não, não dá. Ai, Valéria. A gente já vai indo. Vamos sim, já vão indo pro quarto? Espera aí. Vamos sim, já vão indo pro quarto? Mas quanto tempo você trabalha? Eu vou pegar um... O que você vai pegar? O que que tu vai pegar? Uma maçã. Uma maçã? Uma maçã? Você tem que pegar pra mim também. Olha aí, estão pegando a nossa comida. A fruteira é pra Joaquila e pro Gael. Eu tô com tanta fome. Ei, vocês nem pediram. E faz o nosso tema, por favor. O que? Mas é trabalho em grupo. Vocês tem que saber. Olha aí. Joaquila. Espera, espera. Gael. Gael, vem cá. Vem cá, vem cá. Elas são muito abusadas. Joaquila, pra quando é esse trabalho? É pra amanhã. Valéria, elas... O que elas vão ter que fazer hoje? Não tem jeito. E a gente tem que fazer rápido, porque a gente estuda de amanhã. Pelo jeito é muita coisa, porque é em grupo. Pois é, em grupo ainda. Porque não é em grupo, é muita coisa. E agora vocês vão ter que fazer juntos, quatro? A gente vai ter que aceitar elas aqui dentro, depois de tudo que elas perguntaram pra Joaquila e pro Gael. Meu Deus, eu tô muito cansado. Tá, olha só. Vamos lá fazer o trabalho. A gente não pode deixar elas sozinhas, elas podem fazer bagunça. Eu acho melhor vocês fazerem o trabalho de vocês aqui no chão, tá? É, vai chamar elas. Então vocês dois vão lá em cima e chamem elas lá. Isso. Essas folgadas. No que rio, você tem que fazer alguma coisa. Pois é. Essas são muito folgadas. Eu acho que a gente vai ter que até ajudar no tema, porque senão eles vão ter que fazer sozinhos, tadinho. Pois é, e essa gangue junto agora aqui em casa. Mas a gente vai ficar de olho. Elas devem estar aqui. Uh, que bagunça é essa? É, é um caos total. Parece um chiqueno. E só pra falar. Então a pessoa vai estar lá embaixo. Então quer dizer que o bebezinho da mamãe lê livro? Isso é ele quando tinha três anos. Aham. Se ele ainda aguarda, é de recordação. Gente, ele lê livro. Isso é muito brega. Olha aqui. Achei a Jujuba no chão. Jujuba no chão. Jujuba no chão. Na verdade, você. Ai, eu achei o que? É você. Você tem uma cara de palhaça horripilante. De arrepiar os cabelos. Gente, eu realmente... Nossa, achei a Laura. Achei a Laura. Ai, que legalzinho. Ai, amei. Ela gostou. Tá bom, Luiz, eu trabalho. Sim, mais nem menos. Senão a gente vai ficar cansado. Você vai acordar tarde e não vai conseguir pra aula. Nós já dissemos o que vocês vão fazer. Vocês juntos? Claro que não. Claro que sim. Então a gente vai dizer só um pouquinho, como eu disse. Ah, não, Laura. Ah, sim. Ah, não. Ah, sim. Vamos fazer o trabalho logo antes que eu fique estressada. Olha, vamos perguntar pra Jujuba. Não, você pode ficar estressada até amanhã. Eu não tô nem aí. Laura, vamos perguntar pra Jujuba. Tu quer a Jujuba? É, eu não vou querer, né? Ela é a Jujuba. Ah, eles estão dando muita risada da gente. A hora de a gente agir, né? É, eu já cansei dessas palhaçadas que eles estão fazendo. Agora, vem aqui, Gael. Vem, vai. Pera, pera, desculpa. Parece uma brincadeira, Jujuba. Gael, não. Que espalhada. Olha aí, galera, que gritaria é essa lá em cima? Estão quebrando tudo. Pois é, vamos, vamos. O que houve? A gente não sabe o que tá acontecendo lá em cima. O que tá acontecendo? As malditas pegaram o Gael. Como assim? Como assim pegaram ele? E botaram a cara dele no sanitário. No sanitário? Não vai, sanitário. Não, 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 subiu. Rápido, rápido. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Rápido, rápido. O que tá acontecendo? Olha, meu Deus. Olha, olha isso, Gael. O que tá acontecendo aqui? Ele tá tudo, Gael, tudo. Como assim atrapalharam tudo? Vocês não têm vergonha do que vocês estão fazendo? Deixa esse vaso. Não é que não. Olha só a feiura que vocês estão fazendo. Olha, enfiaram... O tamanho de vaso real criado. Enfiaram a cabeça do Gael dentro do vaso sanitário. Mas não tem vergonha do que vocês fizeram. Deviam ter. Então, o nosso plano foi tudo por água abaixo, igual o Gael. É, quase foi... Cabeça no vaso real. Tá, vamos tudo lá pra baixo. Vamos tudo lá pra baixo. Vamos lá pra baixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Gael. Todo mundo pra baixo. Vai, vai, vai. Eu tô todo ganhado. Vai, vamos lá, vamos lá. Espera. Agora eu preciso ouvir... Jujuba, dá uma de comida. O que aconteceu lá em cima? A verdade, Joaquim e Gael. O que aconteceu lá? Ele me chamou de palhaça. De palhaça? É verdade. Tá bom. É verdade, Valéria. Viu só? Mas não é eu, você tá me brigando demais. Tá, mas isso não pode acontecer. É assim que eu chamava de bebezinho. Mas vocês são colegas de aula. Vocês têm que fazer um trabalho juntos. Vocês não podem ficar brigando desse jeito. Mas mesmo assim, eu sou muito chata. A senhora pediu, porque senão a gente não faria... É, mas vocês também são muito folgados. Por que vocês fizeram a Joaquim e o Gael carregar um pacote de mochilas que parecia que tinha um monte de pedra dela. Claro, eles são nossos empregados e a gente... Não, não. Não, a gente é colegas. É, vocês são colegas. E eu fiquei sabendo que vocês queriam... Mandaram eles fazer o trabalho pra vocês. Sim, elas mandaram. Sim, elas mandaram que eu fazer sorrisos. Tá, mas agora... Ninguém manda nada e ninguém manda ninguém. Na verdade, a professora pediu pra vocês fazerem... Pediu pra vocês fazerem um trabalho juntos e vocês vão direto pra aquela mesa e vão fazer o trabalho juntos. E vão fazer o trabalho. Agora a gente vai ficar cuidando de vocês, tá? Tá, e a gente vai ficar aqui, ó. Vamos lá, todo mundo pra mesa. Vai, todo mundo pra mesa pra fazer o trabalho. E não adianta, vão ter que ir aprendendo a massa. Eu sei que vocês não são muito do estudo. Cadê os pais dessas moças aí? Que coisa, né, Boléga? Não, tô cansada disso. Eles ficaram bravos. Eu nunca vi o Gael e Joaquim desse jeito. Mas também depois de ter enfiado a cabeça na privada, né? Essas valentonas. Eu não acredito que elas fizeram isso. Então, né, Regas, eu preciso ficar ali de olho nelas. Mas antes disso, não esqueçam de ativar o sininho, que é muito importante, né, Luque? Exatamente. Vocês têm que ativar o sininho pra não perder a... E uma notificação dos nossos vídeos. Dos novos vídeos, né? E se inscreva no canal! Mega Loucos! Ativar! 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 Obrigado.